Oh, yeah, oh, 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 sete minutos Cid no escasso e nos beats, nerd hits Mesmo com meus medos eu tento ajudar Tanta responsabilidade que eu tenho que carregar Acho que sou novo demais pra tentar o mundo salvar As lembranças é tão forte o sentimento Estar no meio de uma guerra o sofrimento Já fui enganado e me arrependo O mundo é tão grande e eu sou tão pequeno Eu tento esconder, mas ele sabe Que depois que nós voltamos no estalar de dedos Parece que em mim falta a metade Quero ir pra longe de casa e deixar pra trás a saudade Mas o perigo não me larga não Não posso esquecer da minha missão Deixa o ciúme ganhar da razão Meu erro quase causou destruição Eu coloquei em risco A vida dos meus amigos Será mesmo que sou especial? Será que a luta não vai ter final? Só queria ter uma vida normal Mas pra um herói isso nunca é real Não sou mais um menino Esse é o meu destino E naquele dia O mundo conhecia Quem tudo arriscaria Pra salvar nossas vidas Ele se foi porque sabia que era a única opção Essa é a prova de que Tony Stark tem um coração Todos meus heróis se foram Essa é a verdade Mais uma vez um grande homem me ensinou Que grandes poderes trazem grandes responsabilidades Vão viver pra sempre nossos corações Eu te amo mil milhões E eu vejo todos só Me cobrando que eu preciso ser mais sério Ser o herói que vai herdar esse empenho O mundo quer que eu seja um novo Homem de ferro Eu não sou como Tony Stark Tá bem longe da realidade Mas não devo pensar em mim Ensino bem maior Ele me escolheu mesmo nessa idade E só agora entendi a verdade Não tenho que ser como Tony Stark Eu tenho que ser melhor Então Mistério, essa foi a última vez que mentiu pra mim Foi ingênuo demais Mentiras desleais Seus poderes não são reais Você não me engana mais E agora o mundo inteiro conhece meu nome As pessoas que amo estão em perigo Isso me dói Mas vou honrar o legado do Tony Pois assim como ele Eu sou o super-heró E naquele dia O mundo conhecia Quem tudo arriscaria Pra salvar nossas vidas Ele se foi porque sabia que era a única opção Essa é a prova de que Tony Stark Tem um coração Todos meus heróis se foram Essa é a verdade Mais uma vez um grande homem me ensinou Que grandes poderes trazem grandes responsabilidades Vão viver pra sempre nossos corações Eu te amo mil milhões Mais uma vez Mais uma vez um grande homem me ensinou